Esse daqui é um maço de cebolinha que tira para a feirante e esse daqui é um maço de cebolinha que tira para a ceia gespe. Essa daqui vai para São José dos Campos. Tamo junto pessoal e hoje meu trabalho vai ser aqui ó, na plantação de cebolinha. Está aqui o Adelso e o seu João colhendo cebolinha para mandar para o cliente. Esses maços aqui vão ser um pouquinho diferentes. Adelso, está meio desproporcional esse maço aqui, bichão. É desse tamanho mesmo? É desse tamanho mesmo. Cada maço tem o seu valor, né? Ah, tá. Apesar que a cebolinha hoje está desvalorizada. É, deu uma caída. Tá, está igual dólar, caiu. Foi. Olha aí, dólar caiu, cebolinha caiu. E Adelso, para esse cliente quantos maços vai tirar aqui? Esse aqui vai ser 10 maços. 10 maços? 10 maços. Aí o senhor separa sempre em joguinho de 5, né? É. Aqui ó, faz um montinho de 5 e é para não perder a conta. Ou também separa as embira, né? Separa 10 embira, amarrou. Já vai certo aqui. Olha a conta certinho. E você faz no olho Adelso, não tem uma conta de torceira não, né? Não, é mais ou menos no olho mesmo, porque não dá para ter base de torceira, né? É, né? Olha como a cebolinha está bonita, não está com as pontas queimadas. Está uma cebolinha de um tamanho bom. A cebolinha está bonita, hein Adelso? Está, bonita mesmo. Pelo menos é para lá em cima, no adubo. É em cima, é. Ele fala mesmo. Nos três vezes por semana ele joga adubo, aí. É. Ele é exagerado, não é? É. Passa água. Passa água. Passa água. Passa água mesmo. Aí fica a cebolinha dele que está bonita. É. Está aqui, olha. Está tudo colhidinho aqui e tem mais para colher. O seu João aqui está com a imbira na mão. É isso, seu João? É a imbira. A imbira que a gente usa aqui para amarrar tudo quanto é tipo de verdura. Ela não arrebenta. Ela não arrebenta. Faz um teste nenhum aí, seu João, para mostrar para o pessoal como é bom essa imbira aqui da nossa roça. Está vendo? Isso aí faz o que o Adelson está fazendo aqui, amarrando a cebolinha. Adelson, esse maço já é diferente, né? Esse maço aqui já é para outra feira, né? É, é para a feira dos meninos que eles levam. É, o que eles levam lá para o Oceasa de São José, né? É, São José. Quantos massinhos vai tirar aí hoje? Uns 100 maços. Uns 100 maços. É, é isso. Quando a gente vende para muda bem, a gente não tem quem queira, aí perde. É. Não cuida direito, né? Enquanto está vindo vender, pronto. Aí é que o povo não gosta, não quer. Adelson, você faz as contas, por exemplo, essa aqui está atrás de você aí, duas torceirinhas e você dá um maço desse ou não, menos até. É, aí veio nem dois, veio menos. Um e meio já dá um maço desse aí. Essas torceiras maiores, aí não precisa nem dois. Aí na mão foi duas torceiras que você pegou. Duas e mais um bocadinho. É, duas torceirinhas pequenas, né? Aí, ó. Tem ideia das contas que ele vende um maço desse lá? É, eu acho que é uns quatro reais, eu acho. Quatro reais, né? É, agora deu uma fracada, né? Deu, deu. É, por lá eram uns quatro reais. Se você se interessou pela cebolinha, eu tenho muda dela aqui pra você. Chama na descrição do vídeo, tem o nosso contato aí. Eu vendo aqui um maço dela por cinquenta reais, dá um quilo de cebolinha pra você ter aí mais o frete, né? Pra você ter aí na sua cidade uma cebolinha diferente, tá? Que você planta aí, ó. Essas aqui, então, será bem, tá vendo? E tá bonita. Tá bonita. Se interessou, é só chamar a nós. Por aqui vai ser só essa cebolinha aí que você vai colher. É, por enquanto, né? Agora vai fazer o quê? Agora vai fazer outro serviço lá embaixo, catar os canteiros, pra mais tarde terminar o resto. Tá certo. Adelso, obrigado por me receber aí. Tamo junto. Prazer. Valeu. Se aparecer, pode aparecer por aí. Valeu, Adelso. Nós estamos por aí, tudinho. Minha cidade. Eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o Agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Tamo aqui, ó, na horta, onde tudo acontece, tudo flui. Aqui, ó, tem uma cebolinha, ó, atacada por mato, ó. Cheio de mato aqui. Normalmente, quando é assim, a cebolinha fica pra muda. Aí eles ficavam não dando um trato legal, porque você tira ela pra muda pra poder replantar em outra parte da roça aqui. Aqui do ladinho, ó, uma plantaçãozinha de alface novinha, uma crespa. Aqui a gente planta a crespa da qualidade e brida. Que tá dando preço, hein? Alface. Fiquei sabendo aqui pelo pessoal que já tá chegando a 140 reais a caixa com 64 peças. Um ótimo preço pro agricultor e caro pro feirante, né? Cara, mas tem que fazer valer a pena o que você tem plantado. Porque, como vocês podem ver, dá um trabalho danado aqui. E lá pra frente, ó, tá aí todinha a roça dos meninos. Fiquei sabendo aqui no chão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL